Que dia que foi o Mundial? Foi dia 18 de dezembro. 18 de dezembro de 2005. São Paulo e Lívar. Cara, o que o Rogério Ceni jogou nesse jogo, velho. Impressionante. Tchê, me lembro bem desse jogo aí, tchê. Me lembro muito bem, você estava vendo esse jogo. Tem uma defesa do Rogério, que ele vai num ângulo e eles pegam por trás, assim. Porra, velho. Impressionante. E o Mineirinho entrou a... O Mineirinho entrou numa velocidade que eu nem tinha... Aquilo ali era jogar de saiada, porque fazer o pivô, o Danilo vir e o Amoroso entrar por trás da zaga, da defesa, porque eles faziam muita linha de impedimento. Seu gelo? Desliga ali. De impedimento. Aí, só que quando o Fabão era pra mandar no meu pé rasteira, ele deu uma porrada forte, porque ela veio direto aqui. Sim, tu mata ela aqui. Aí, é, aqui a capa do Batman já era. Abriu aqui a naja. Abriu a naja aqui, ó. Aí, não tem pinguim, não tem charada, não tem ninguém pra tomar. Aí, só viu o Mineirinho gritando. Aí, só tinha aquilo. Aí, ele grita, ele grita. É, Aloysio, Aloysio. Aí, só tinha aquilo pra fazer. Não tinha outra coisa. Aí, foi na hora que os caras vinham saindo fazer a linha de impedimento. É um efeito procurante. E a frieza dele pra fazer o gol na cara do goleiro que tava 13 jogos sem tomar gol, sem perder o livro. Ô, Aloysio, nessa hora, tu não pensa muito. Tu executa, né? Tu não pensa. Não tem como. Não tem como. Do tamanho que é o jogo. Essas coisas nem passam na cabeça. Nem passam, né? Onde tu tá? Quantos caras tem olhando? Nada. Corra. Só tá ali dentro. Só tô ali pra... Pensando de conquistar um título inédito pra tua carreira. Pra ficar na história do clube, do maior clube, o maior gigante do... Que nós bateu no gigante da Europa, né? Foi no Mila, Barcelona e Liverpool, né? É isso aí. O São Paulo é um negócio muito impressionante, assim. Porque uma coisa é tu ganhar um... Sei lá, um mundial, alguma coisa assim. Mas ganhar três mundiais. Três. E Mila, Barcelona e Liverpool. E Liverpool. O São Paulo é um negócio. E você vê, você olhar direitinho, o cara tá em Atalaia, trabalhando de garçom na churrascaria. Sino em Braco da tua terra. São Paulo doente, doente. No momento que o Mila fez o gol de coxa contra o Mila, eu tava com a bandeja cheia de Danone, filé com frita pra servir a mesa. Quando o Mila fez o gol de coxa, eu fui comemorar a bandeja com cerveja, com filé em cima da mulher do cara. Quase fui mandado embora do trabalho. Era garçom? Era garçom. E depois, eu ali, se vindo... Depois eu tô lá, no mesmo lugar, onde o Mila fez o gol, se vindo o mineiro pra fazer o gol do Mundial, né? Aí o garçom tava dentro do campo. Eu tava, é, você vê com mais, com que história. E deve ter tido uns aluísos que derrubaram umas bandejas em 2005 também, né? Nossa senhora, nossa senhora. E depois dali, o mineiro foi pra seleção, convocado, foi pro Chelsea. Chegou com a paz do mundo, né? É, com a Alemanha, só euro e dólar. Aí quando ele me vê, fala, obrigado, obrigado, obrigado uma porra. Paga uns 100 caixa de Danone aí pra mim, pô. Pô, filho, tu ganha euro, dólar pra caralho, tu vem, ah, obrigado, obrigado. Mas pegou uma comissãozinha desse gol aí, né? Não pegou do... Todos os jogadores, né, recebeu uma premiação muito legal. Mas o melhor daquele jogo não foi nem tu, nem o mineiro, foi o próprio Rogério, né? Ali o Rogério ganhou tudo. Foi, né? Foi o melhor jogador, ganhou. É, acho que foi, é. Foi tudo, o cara pegou, foi impressionante. Não, foi impressionante. Mas ele botou uma parede que não passava nada, o cara pegou tudo. Aquela falta do Gerardo, nós vimos a bicha da bola aqui, que não tem outra coisa pra... Mas eu tinha, deixa eu te perguntar, título assim, ó, é mais legal tu ganhar um título de ponta, não o tamanho do título, o Copa Mundial é mais legal, mas tu ganhar um título que é uma Copa, que é um jogo, ou um ponto corrido que tu vai conquistando aos poucos, assim, o que que tu acha mais legal? Ganhar um, como é? Tu entendeu? Tipo assim, uma Copa é um confronto entre eu e tu. Num ponto corrido, tu vai ganhando durante um ano, o que que é mais legal? O mais legal é você ganhar um Mundial, porque um jogo que define um, é mais legal. E é mais curto, né? Entendeu? Não tem que você jogar um campeonato, nossa... O ano todo. O ano todo, né? Mas é, também, você valoriza, né? Você valoriza, porque nós nos preparamos pra disputar essa competição, né? Porque pra você ganhar o Brasileiro, ou ficar em quarto, você tem que disputar a Libertadores. Sim. Pra ganhar a Libertadores, pra poder ir pro Mundial. Será que eu tava nesse... Você não vai pro Mundial sem não conquistar. Claro, é Libertadores, é mais legal tu ganhar, porque... Você não vai pra Libertadores sem você não conquistar o Brasileiro, nem ficar ali em quarto e quinto. É, não, sem dúvida, mas, assim, uma coisa que eu ia te comentar... Eu tava no Beira Rio, no jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo. Caraca! Eu fui ver, eu fui. Eu tava na torcida do Atlético Paranaense, até que tinha ingresso, né? A torcida de São Paulo lotou, encheu e tal. E eu fui ver o jogo, e tu tava no Atlético Paranaense, aquele jogo, né? Um jogo graça, né? Pô, foi um jogo bom, né? Mas o que você acha, se o jogo é na arena? Ah, não, acho que o Atlético tinha bem mais chance. Nós perdíamos o título, mas nós conquistávamos a vitória. Mas eu achei foda isso aí, tia. Como é que bateu pra você, jogador? Tava tudo certo, tudo já tinha ido lá, olhado o pessoal da... Comembol. Comembol, tia, foi autorizado fazer a arquibancada, né? Imóvel, não era? Imóvel e tudo. Pra aumentar o tamanho. Então fizeram a arquibancada, aí foi aprovada, aí depois com uma semana, Os caras trocam, né? Os caras trocam, né? E vai às pressas. Vai às pressas, né? Aí tivemos que ir pra lá, pra Porto Alegre, do Longos, lógico, né? No estado também, né? Vamos reclamar o estado. Ah, mas não é a casa de vocês, né, tia? É. Pô, é foda, né? Deve ter batido difícil, né? Nossa senhora. Agora o Grêmio jogou vários jogos fora por causa da enchente. Da enchente. Pô, e a gente sentiu, sabe? A gente sabe o quanto... Lógico, você jogar na sua casa, com a sua torcida, com a sua família, é outra coisa. Não, e outra coisa. O time do Atlético tava começando a se adaptar a jogar grandes jogos, né? O Atlético Paranaense tinha ganho brasileiro recente. E tava começando a chegar, agora já é bicampeão da Sul-Americana, já ganhou a Copa do Brasil. Já foi a outra final da Libertadores ali, esses dias, contra o Flamengo. Flamengo. Tipo, pô, mas ali era a primeira vez, velho. É. Bate muito, né, velho? Foi foda essa derrota, sim. Pra caramba. E você viu que com a zero pro São Paulo, o último minuto do primeiro tempo pra acabar, eu sofri o pênalti. Pênalti, pô. E foi onde todo mundo reclamou, por que eu não bati o pênalti? Porque tinha um batedor oficial. Que era o Fabrício. Então, quando você tem uma play-leição, que o treinador dá uma play-leição, quem ele coloca a pênalti? Aí é o Fabrício. É o Fabrício. Entendeu? Aí todo mundo lá, você pipocou, não sei o que. Eu disse, não, porque o batedor era ele. E ele, tipo, meio como recuou, né? Bateu bem. Mesmo se ela vai no gol, ela foi pra fora. Bateu um pouquinho na trava. Mesmo se ela vai no gol, o Rogério já tava na bola, já. Entendeu? Se ele faz aquele gol ali, acabava o primeiro tempo. Outra coisa. Era o, né? Entendeu? Mas poderiam até tomar. Ele já mexia com os caras. Dava uma mexida ali na cabeça do caralho. O vestiário no intervalo deve ter sido difícil, né, meu? Ah, é. Porque vocês saem de uma possibilidade de empate. De empate. E depois do título que nós perdemos, nós tínhamos que pegar o Atlético Mineiro lá. Saímos do Morumbi, direto pro hotel. No outro dia descansamos, depois do jogo, com a cabeça, né? Um trevo. É porque também o jogo da volta foi um... Acho que foi dois a zero, três a zero, né? O quatro a zero no último jogo. Lá foi um a um, né? Eu fiz um... Abri o placar um a zero. E depois o Duval, nosso zagueiro, fez o gol contra. E depois...